o galerinha seja todos bem-vindos ao canal do do serralheiro canal que a gente tá fazendo aí um carro de fórmula 1 caseiro né galerinha é hoje hoje é um grande dia para mim que eu vou mexer com a fibra de vidro no bico dele fazer a parte do bíblia da asa ali vou fazer já vou laminar com fibra de vidro galerinha tá essa semana eu intensifiquei olhei bastante na internet aí que os caras faz ainda com filho de vidro que eu sempre falei nos vídeos aí para trás e que eu nunca me estive um filho de vida primeira vez vou mexer agora galera então é pra mim é pra mim é novidade então eu vou eu vou fazer vou tentar fazer aliás vamos ver o que vai dar né galerinha então eu tô gravando esse vídeo aqui em cima aqui em casa porque lembra está com um pouco de barulho então eu não quis gravar lá não olha lá vou só explicar e tal ver o que que nós vamos fazer e então vamos lá para o vídeo quem gostar compartilha o vídeo com os amigos e se inscreve no canal para ajudar o canal e deixa o joinha para nós tá ok galerinha então bora para o vídeo bom então galerinha aqui ó esse vai ser o nosso coxinho aqui para pôr a resina poliéster ó vamos por aqui tá ok com o pincel para gente pincelar a asa né pincelar aí vem com a fibra a fibra tá ali eu já tirei a do saquinho que aí disse eu tirando o saquinho para quem acompanhou o vídeo aqui de que eu tirei do saquinho né comprei mais uma que tá ali ó então essas duas dá de boa para mim fazer isso aqui tudo até pegando o bico tudo aqui só que o bico eu acho que eu não vou fazer hoje não porque eu não tenho que fazer papelão nele ainda e tal então é o seguinte esse esse potinho maior esse potinho aqui de manteiga eu vou colocar thinner para ficar mergulhando o pincel para não grudar ok galerinha agora eu precisava de um medidor não achei um medidor aqui ó tá escrito aqui ó e para cada cem gramas de resina adicionado a esgoto e catalisador catalisador o catalisador tá aqui ó então como eu não tenho nada para medir o certo é até pesar né nada para medir e vem com 800 gramas metade é 400 metade da metade da metade é 200 então 200 ml seria um copo americano né 200 ml bom então vou medir na base de 200 ml e ela 200 100 gramas 10 gotas aí eu vou por 200 ml 20 gotas de catalisador tá achando até meio muito mas me falaram que pode pôr pouco catalisador que isso aqui se arca muito rápido é perigoso perder o material então eu vou reduzir isso aí vou reduzir então aqui eu já vou pôr o tínei galerinha tínei aqui ó para poder mergulhar o pincel sinal você perde o pincel rapidinho ressecou acabou eu acho que vai dar tá bom ali galerinha já vou cortar ali um pedaço da da manta para poder a gente fazer essa parte aqui primeiro para ver que vai acontecer ó então vou cortar um pedaço do tamanho dessa parte agora eu vou pôr no no zoiômetro mesmo galerinha vou basear isso aí que eu não achei nada aqui que dá para mim fazer isso aí ó então primeira parte né vai no zoiômetro mesmo depois vou arrumar um um medidor e certinho para a gente me disse aí o 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 que deu não galerinha vocês viu que eu tava meio sem medida aí acabei fazendo pouco né tinha que fazer três vezes vamos fazer isso essa parte aí né sei lá gastei gastei a metade não da resina então quer dizer uma lata dá para fazer isso aí que é difícil dar e eu vou gastar bem resina eu vou gastar bem resina né galerinha e eu não sei também atualizador como é a quantidade certa e eu queria fazer com essa rebarba que também que para baixo e depois eu vou colocando em um pelinho aí vou vou modelar para baixo né galera e agora e se eu faço aquele lado ali vou cortar mais peda da manta vou fazer que lado lá e aí e aí E aí, galerinha, a gente vai prendendo, ó, aqui eu consegui arredondar, cortei maior, deu trabalho, eu achei que ela grudava assim, não grudou, então eu pus esse metalon embaixo aí, ó, pra ela colar. E aí E aí E aí, galerinha, então é isso aí, ó, ali já tá endurecendo, aqui tá praticamente já, eu tô pondo a mão, já não tá pregando, só que aonde que eu comecei, que eu fui pôr o catalisador, tá bem, aí ó, tá bem coisa ainda, então, galerinha, e outra, a resina já era, não deu nem pra fazer aquilo lá, ó, quer dizer, vou gastar resina pra chuchu nesse carro inteiro, né, agora, pelo que eu, que eu gastei aqui, eu vou saber quantas latas que eu vou gastar dessa, pela metragem, eu vou medir, e vou basear aqui, quanto que eu vou gastar disso aqui, né, galerinha, eu vou medir agora, vou, pra mim saber, aí eu meço ali, sei quantos metros quadrados que eu, que eu gastei, na verdade, galerinha, a resina deu pra fazer, é quase uma manta inteira, né, sobrou só esse pedacinho de manta aqui, ó, aí ó, sobrou só isso aí, ó, isso aí, aquilo ali, então, já, já sei, é uma lata, mais ou menos, pra uma manta, 300 gramas de manta, eu vou calcular quanto de manta que eu vou gastar nesse carro inteiro, vamos saber, eu sei, quantas manta, cada 300 gramas de manta, é uma lata, né. Aí, galerinha, já deixei alguns minutos aí, esse lado ainda tá molhado, tá, tá, não secou, esse lado aqui, tá vendo, tá bem amarelo, já tá seco, em alguns lugares só, tem lugar que ainda tá um pouquinho ainda, mas esse lado aqui, que eu fui pegando jeito, já ficou chique, o lado, tem lado aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, esses negócios, essas partes mais brancas, não pegou resina direito, não pegou resina direito, agora, eu não sei se eu, se posso passar mais aí, não sei, mas, agora eu peguei o jeito, tem que molhar bastante ela mesmo, não economizar não, não economizar resina não, o segredo é esse. então, galerinha, esse é um vídeo rápido aí, que a gente fez aí, pra fazer um teste, né, na fibra de vidro, galerinha, vamos esperar secar agora, pra ver o que que dá, pra gente ver os pontos, a gente, aonde que a gente errou, mas, no último ali, nesse último ali, eu já peguei o jeito, peguei o jeito ali, entendeu, galerinha, então, vamos ver as próximas etapas aí, eu acredito, eu acredito que, nesse carro, nessa frente aqui, até lá no volante, fechando, descendo ali, perto do volante, descendo, e vindo aqui pro pico, eu gasto quatro latas de, quatro latas de resina, aí, pra trás, eu ainda não fiz quanto não, é o básico aí, é quatro latas de resina, que eu vou gastar, nessa frente, tá ok, galerinha, vamos ver, então, galerinha, fica, todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se quem não for inscrito, se inscreve, nesse botãozinho do meio aí, não paga nada, pra se inscrever, no canal, galerinha, e a gente, vocês vão acompanhando, esse carro de Fórmula 1 aí, e assistam, desses dois vídeos aí, que tá aparecendo aí, pra vocês aí, fica com Deus todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau.